Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão O Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber mais uma vez o presidente regional do PT e prefeito de Maricá, o Austin Quaquá. Boa noite, Quaquá. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos de casa. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez e para participar da entrevista eu convidei também o jornalista do jornal O Dia, Caio Barbosa. Boa noite, Caio. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Quaquá. Boa noite aos amigos de casa. Mais uma vez é um prazer estar aqui no Jogo do Poder na CNT. Falo o nome do jornal O Dia também e de todos os amigos. Ok, vamos então agora às principais notícias diretamente de Brasília. Voltamos com o Jogo do Poder hoje recebendo o presidente regional do PT e também prefeito de Maricá, o Austin Quaquá. Quaquá, eu começo o programa pedindo para você uma avaliação do quadro político nacional. Qual é a sua expectativa? Você acha que o impeachment vai ou não? As forças políticas mais conservadoras estão se juntando para, enfim, levar a presidente Dilma à deposição, a uma articulação crescente no Congresso do PMDB, inclusive com participação do PSDB, obviamente, e setores do PMDB. A cada dia a impressão que se tem é que essa articulação avança um pouco mais. Você concorda ou não com a coisa? Olha, Ricardo, a situação do Brasil é gravíssima. Nós estamos, não é uma crise econômica nem uma crise política, nós estamos em uma crise institucional. Todo o arcabouço democrático que foi construído a partir do fim da ditadura militar ruiu. Brasil, nós já vivemos no Brasil um estado de exceção. Quando grampeiam o Lula e a presidenta da República em conversas que não eram criminosas, em conversas banais. E esse grampo, ele é repassado imediatamente para a Rede Globo, de televisão, que é o centro do golpe. Hoje o centro do golpe é um setor do judiciário, um setor direitista do judiciário, macomunado com esse centro dos meios de comunicação brasileiro e agora dentro do Congresso Nacional, presidido por um homem que tem contas na Suíça e que é impocável. Então a situação do Brasil é de um estado de exceção, onde os direitos e liberdades individuais, as garantias individuais foram para o brejo. Então nós já vivemos um estado de exceção no Brasil. O que pode acontecer nos próximos dias é ou uma resistência popular na rua, que impeça o golpe, é o que nós estamos apostando, ou num golpe, num golpe civil, como se fez no Paraguai, um golpe paraguaio, transformando novamente o Brasil, infelizmente, numa república de banana. Você acha que se prosperar, digamos, a votação e a aprovação do impeachment, fica absolutamente caracterizado o golpe? Essa argumentação da oposição de que a Constituição prevê o impeachment, portanto, é legal, como é que você encara esse tipo de argumentação? A Constituição prevê o impeachment em caso de crime de responsabilidade. A única pessoa que cometeu crime de responsabilidade num dos três grandes poderes da República foi o Eduardo Cunha, que tem contas na Suíça, oriundas de corrupção e, portanto, é intocável. Os meios de comunicação fingem que falam dele, mas ninguém ali teve condução coercitiva, a esposa não foi prestar depoimento, os filhos não foram molestados, todos com conta na Suíça, gastando bilhões e nada. Porque, na verdade, o que a elite brasileira quer é acabar com o PT, é desmoralizar o Lula, porque não toleram que os pobres tenham saído da senzala e começado a andar na casa grande. Então, esse processo de inclusão social que o PT e o Lula fizeram no Brasil é intolerável para a elite brasileira. A nomeação do presidente Lula para a Casa Civil foi um erro ou foi um acerto? Porque a impressão que se tem é que após a nomeação houve um acerto combustível para a crise, ou seja, a nomeação inflamou ainda mais os ânimos da nação, deixando ainda mais instável a situação política da presidente Dilma. Como é que você encarou a nomeação e os desdobramentos verificados a partir dela? Olha, eu tive na semana retrasada, antes de viajar, um café da manhã com o presidente Lula e fui um, dois, muitos, que aconselhou o presidente a assumir o ministério. O problema do ministério não é se vai ser ou não preso pelo moro, não tem cadeia que segure o Lula nesse país. O país vai se convulsionar na rua se prenderem o Lula. Eles não toquem no Lula, porque o que vai acontecer nesse país é um negócio inimaginável. Não é a democracia que vai acabar, porque na prática ela já está acabando. O que vai acabar é a paz social, a convivência social vai acabar nesse país se prenderem o Lula. Então eles não são loucos de colocarem, não há cadeia com o tamanho do Lula nesse país. Eu acho que o Lula tinha que ter ido para o governo já há algum tempo para consertar o governo, para dar um novo rumo ao governo Dilma. Qualquer, você acha que todo esse discurso que eu acho que é válido sobre as conquistas sociais do governo do PT, sobre a ilegalidade do processo que está à nossa vista, mas você acha que tudo isso não pode soar também para outra parte da população, como querer esconder uma corrupção que também é inegável no atual governo? Olha só, qual o governo desse país que a Polícia Federal pôde investigar e prender empresários e políticos, inclusive do próprio partido do governo? Qual o período da história do Brasil que se investigou a corrupção? No governo Fernando Henrique, no governo do Sarney, no governo do Collor? Nunca, nem nos militares. A corrupção no Brasil nunca foi investigada. Só foi investigada nos governos do PT. Nós criamos um marco legal, a legislação que permitiu que o Ministério Público, a Polícia Federal, a Justiça Brasileira pudessem investigar os crimes de corrupção. Então, essa pecha de corrupção não cabe a nós. Nós fomos o primeiro governo a colocar político pilantra na cadeia. Infelizmente, o que aconteceu é que só deram tanta autonomia que deixaram que uma Polícia Federal, um Ministério Público e uma Justiça partidarizada e de classe, de classe, que tem classe, tem lado na sociedade, só investigasse um lado da sociedade brasileira. Cadê o PSDB? Não é investigado? Cadê o PMDB? Não é investigado? O Cunha continua livre, leve e solto, comandando o golpe contra Dilma lá no Congresso Nacional. Então, esse país está jogando a sua democracia para o brejo, a sua institucionalidade para o brejo e vai ter luta campal na rua. É isso que eles querem para o Brasil. Infelizmente, eles querem isso para o Brasil. Você não acha que o PT não soube mostrar isso que você está colocando agora, de forma muito pertinente, inclusive, mas não faltou o governo, o governo Dilma, mostrar que companheiros do PT foram para a cadeia, caso de Zé de Seu, caso de muitos outros, e isso permitiu com que a população criasse o imaginário de que a corrupção é algo criado pelo PT, que não fosse algo já institucionalizado no país há muito tempo? Olha só, é óbvio que nós perdemos a batalha da comunicação, até porque nós alimentamos os monopólios de comunicação no Brasil. Em vez de ter mudado, ter transformado, ter democratizado, nós aumentamos. Tem uma rede de televisão nesse país que recebeu, talvez, 500 vezes mais do que a CNT recebeu. Então, o PT cevou os seus próprios covilos. Ele preparou a reação contra ele próprio. Nós estamos sofrendo uma coisa hoje aqui, uma base objetiva contra nós, de uma classe média, que estava acostumado a ter três empregadas sem pagar nenhum direito social dentro de casa. Que tinha uma babá, tinha uma empregada para varrer, tinha uma para limpar, pagava meio salário mínimo e não tinha nenhum direito social. A classe média tradicional brasileira perdeu os escravos de dentro de casa. A classe média brasileira tradicional, que tinha seus filhos exclusivamente nas universidades públicas, teve que compartilhar com o negro, com o pobre nas universidades públicas. Teve que compartilhar o banco dos aviões nos aeroportos. Teve que compartilhar os concursos públicos. A classe média tem ódio do PT, essa classe média tradicional tem ódio do PT, porque nós botamos os pobres para competir com ela. Então, há uma base contra nós, concreta. Eu vou fazer um rápido intervalo e o jogo do poder volta em um minuto com o presidente regional do PT, o Washington Quapá.